Ela é só uma velhota. Depois daqueles aliens enormes, uma velha não mete medo. Não grita! Ah, droga, não vale! Deixa comigo! Toma isso! Eita! Os olhos dela viraram mortas! Ai, Assi, libera minha maldição. Me deixa tentar resolver a situação. Ih, rapaz, sei não. Eu acho que não vai rolar. Eu sou um completo imprestável. Relaxa que eu vou ficar aqui torcendo por você. Ah, o quê? Ferrou. O que houve, Aiassi? O que foi que aconteceu? O poder da maldição não sumiu. O pau dele já foi demolido. Eu tirei maldição. Eu não vou perdi. O meu poder foi julgado totalmente. Agora eu se prepare para serem devorados. Curiosidades da cena. No mangá e no anime de Dan Dadan, a vovó Turbo é um espírito que residia em um túnel localizado em Shono City, antes de seu envolvimento com o protagonista Ken Takakura, também conhecido como Ocarum. Quando Ocarum a encontra, ele é amaldiçoado por ela, perdendo seus órgãos genitais, ou melhor dizendo, o seu Bilal. Além disso, após ser derrotado, ela acaba possuindo Ocarum, concedendo a ele parte de seus poderes sobrenaturais, incluindo sua incrível velocidade. Porém, com isso, Ocarum perde o seu Bilal, o que o te faz querer voltar ao túnel junto com sua amiga Aiassi para enfrentar a Velha novamente para que ela devolvesse o seu jubileu. Mas teria Ocarum derrotado a Velha Turbo e recuperado a sua mandioca? Fica ligado aí no próximo vídeo onde eu trarei essa parte para vocês e vê se não esquece o seu likezão. Dito isso agora, fui!